o estudo da carta casa voltada ao curso de baralho cigano projeto 2019 amantes da quimbanda a carta da casa no baralho cigano tá ligada a estabilidade aconchego lá seja qual for o caminho que está seguindo é um caminho consolidado concreto que passa paz que passa segurança então é essa carta ela mostra fidelidade conceito casamento estabilidade segurança pais lá está ligado na saúde aos problemas dos ossos ao concreto coluna fratura tombo aos ossos que sustenta você de pé assim como a casa e no tarot nos nos naipes das cartas está ligada ao rei de copas se trata de um homem mais velho com posses com bens que já aprendeu a viver a amar e agora vai te sustentar vai te dar aquele apoio aquele equilíbrio aquele aconchego aquele amparo aquela proteção